Música Amigos preços, amigos sentados ali Pra nunca mais Fazer cortações, reinações de um mal e feliz Melhor não deixar pra trás Não, não chores mais Não, não chores mais No, woman, no cry No, woman, no cry No, woman, no cry Vem que eu me lembro De a gente sentado ali Na grama do atalho sob o sol Observando hipócritas Desfascados, rodando ao redor Agora o frio É requerrar o pão E comer com você Nos pés de manhã Pisar no chão Amadinho Tudo, tudo, tudo vai a pé 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 No, woman, no cry 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 Amém. Amém.